Bom dia a todas e a todos novamente. Meu nome é Adriano Belisario, sou coordenador da Escola de Dados. Sejam bem-vindos e bem-vindos a esse workshop com a Natália Mazotti, que é uma das cofundadoras da Escola de Dados e do CODA. Muito obrigado pela presença de todos. Eu só vou dar algumas palavras iniciais aqui, lembrando que essa atividade é a parte da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA-BR, um evento organizado pela Escola de Dados, que é um programa da Open Knowledge Brasil, em parceria com o Google News Initiative. Então, queria dar alguns lembretes aqui, que é que esse vídeo vai ficar disponibilizado na plataforma depois. A gente já está aqui no último dia de workshops, mas lembrando que o certificado de participação do evento vai ser emitido para quem participou de pelo menos quatro sessões de workshop ao vivo. Lembrando sempre que é importante você estar logado com o seu e-mail que você usou na inscrição do evento. Nas redes sociais a gente está utilizando a hashtag CODABR20. e, bem, mais uma vez, obrigado pela participação de todas e de todos. Vou passar aqui a palavra para a Natália e sigo acompanhando. No final, eu ajudo aqui a gente a fazer a sessão das perguntas. Obrigado, Nat. Boa sessão a todos. Obrigada, Adriano. Bom, acho que... Começava falando que é sempre um prazer estar no CODA, esse evento que, assim, me sinto super parte dele, que a gente começou aí junto na Escola de Dados. Como o Adriano falou, assim, para quem não me conhece, eu sou uma das cofundadoras da Escola de Dados e fui, durante algum tempo, diretora da Open Knowledge também, que é a organização que abraça a Escola de Dados e outras iniciativas. Bom, eu sou jornalista de formação e, desde 2008, eu trabalho com jornalismo de dados. Comecei a me aprofundar nesse tema, comecei a buscar referências e nessa minha busca por referências, por tentar realmente mergulhar nisso, eu percebi que a gente não tinha tanta referência no Brasil e acho que foi um pouco isso que me impulsionou a construir o capítulo da Escola de Dados aqui e acho que, enfim, isso se tornou uma história de sucesso, assim, da qual eu me orgulho bastante. Então, de novo, obrigada por vocês estarem aqui nessa manhã aí de sexta-feira, né, de uma semana super conturbada. Eu confesso que eu dormi muito pouco essa semana, não sei quem tá junto comigo nessa, mas vamos lá, vamos começar essa sessão, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto. Deixa eu abrir aqui o chat também. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos. Maravilha, pessoal. Então, vamos lá. Bom, eu propus ao Adriano, né, quando a gente tava pensando a programação do CODA, de falar sobre vieses cognitivos, que é um assunto que vem me interessando já há bastante tempo, e no ano passado eu tive a oportunidade de tirar um ano quase sabático, né, de estudos em que eu fui pra Stanford como GSK Fellow, e nessa oportunidade eu acabei conseguindo estudar um pouquinho mais, né, Behavior Economics, economia comportamental, que é um pouco da base do que eu vou falar aqui pra vocês, obviamente com um enfoque de como que isso afeta o nosso trabalho como jornalista de dados, tá? Bom, acho que a primeira coisa antes da gente entrar de fato no que que são os vieses é eu falar um pouquinho, dar um overview da sessão pra vocês e como é que vai funcionar. em especial porque a gente tá ao vivo aqui, mas essa sessão tá sendo gravada, né, e aí tem uma grande dificuldade pra quem, como eu, assim, eu adoro dar aula, mas o que eu mais gosto de dar aula, na verdade, é a interação com as pessoas, né, conseguir tá mais próxima, e aqui a gente não consegue interagir tanto, mas eu vou pedir um esforço de vocês pra interagir comigo aí no chat, eu vou fazer algumas perguntas ao longo da sessão e eu vou tentar ler os comentários de vocês pra que as pessoas que forem participar depois também se sintam aí nesse ambiente de turma, né, e elas possam fazer a dinâmica também no tempo delas, tá? Então, queria pedir pra vocês pra se sentirem realmente participantes dessa sessão e responderem as perguntas que eu tô fazendo aí no chat. Então, o que que a gente vai ver aqui, pessoal? Primeira coisa, a gente vai falar do que que são vieses cognitivos, né, acho que nem todo mundo tem familiaridade com esse conceito e a gente vai ver um pouquinho como que isso funciona. A gente vai também falar porque que esses vieses se manifestam, né, quais são os gatilhos que ativam os vieses na gente. E depois a gente vai detalhar um pouquinho alguns tipos de vieses que acho que são os mais importantes e os que acabam tendo maior influência no nosso trabalho enquanto jornalista, tá? E aí, acho que depois disso a gente vai passar pra uma etapa em que a gente vai falar mais especificamente dos vieses no contexto do jornalismo de dados. E aí, no finzinho da sessão, eu vou dar algumas dicas de como é que a gente foge dos vieses, né, foge das cascas de banana que eles colocam no nosso caminho. E vou deixar um tempinho aí, a última meia hora, pra gente debater, pra ter perguntas e respostas aí com vocês, tá? Então, essa é a estrutura dessa sessão de hoje. Então, pra começar, a gente vai falar o que que são vieses cognitivos. E aí eu queria já começar abrindo com essa pergunta. Quem aí tem alguma impressão inicial do que que são vieses ou já tem mais familiaridade com o conceito e conseguiria explicar pra gente? Queria que vocês parassem e pensassem um pouquinho o que que são vieses pra vocês, tá? Se vocês já ouviram falar disso, se, enfim, tem algum contexto no qual vocês já viram essa palavra sendo aplicada. Como é que vocês interpretaram os vieses, enfim, no contexto em que vocês ouviram? Vou dar um tempinho aqui, vamos ver se alguém começa a interagir. Todo mundo com café na mão aí. O Matheus fala que ele interpretou como preconceitos. É bem isso, Matheus. Assim, às vezes, inclusive, quando a gente fala vieses, a gente interpreta, né? A gente utiliza no contexto de preconceitos também. Preconceitos são, de certo modo, um viés, né? O José Adriano falou uma tendência na forma de pensar previamente quando se depara com alguma primeira informação. Também, José, legal. A gente vai falar bem especificamente desse viés que você trouxe um pouco depois. Rafael fala, viéses são os atalhos da mente que agilizam nosso raciocínio, mas impedem de olharmos com calma pra questão. Rafael, você foi no ponto. Quando a gente tá falando de vieses, na verdade, o que a gente tá trazendo é a maneira como a gente toma decisões no dia a dia, né? E a maior parte das vezes a gente toma decisões de forma inconsciente, né? Então, a gente vai inconscientemente utilizando estratégias, né? Que a gente pode chamar de heurísticas. E essas estratégias, elas utilizam apenas um pedaço das informações que estão disponíveis pra gente. E por que a gente faz isso? Isso faz sentido em termos evolucionários mesmo, porque acho que só bem recentemente, né? Que a gente conseguiu adquirir esse nível de conforto na sociedade, né? Em relação a ameaças externas. Se for pensar assim nos nossos ancestrais, né? Se for lá pra trás, 300, 400 anos ou mais do que isso, a gente vai entender que antigamente tinham muitas ameaças externas e a gente precisava filtrar o que realmente era importante. A gente não tinha nem tempo nem capacidade de processamento cerebral pra fazer muito mais do que usar esses pedacinhos de informação que estavam disponíveis, né? Então, o que a gente tá chamando de heurísticas. E isso envolvia pra gente diminuir o custo de energia pra tomar decisões, né? Então, de um certo modo, às vezes eles têm a ver com uma certa preguiça nossa, né? Pra conservar esse recurso precioso que é a nossa energia cerebral. Bom, acho que felizmente, né? A gente trabalha com essas decisões inconscientes na maioria dos casos, mas também, na maioria dos casos, o resultado dessas estratégias heurísticas, né? Que são muito rápidas e automáticas, é bom o suficiente. E aí a gente não tem nenhum problema. Nenhum problema. Mas, se a gente for pensar em algumas situações, né? Essas heurísticas, elas não vão ser boas o suficiente. Então, a gente vai acabar caindo em julgamentos inadequados da situação que a gente tá, enfim, tentando interpretar, né? Então, são esses erros de julgamento, né? Ou essas escolhas menos racionais que a gente faz, que em geral a gente chama de viés cognitivos, tá? São exatamente esses atalhos que o nosso cérebro pega e usa pra lidar com as situações cotidianas, tá? Bom, beleza. Então, eu vou começar aqui fazendo um exercício com vocês, tá? E queria que vocês respondessem aí. Eu vou... Eu queria que vocês respondessem o mais rápido possível, tá? O ideal é que esse exercício seja feito assim. Vamos responder em cinco segundos. E como é que é o exercício? Bom, o problema é o seguinte. A gente tem uma raquete e uma bolinha e elas duas juntas custam um real e dez centavos. A raquete custa um real a mais do que a bolinha. Eu quero saber de vocês quanto custa a bolinha. Respondam aí no chat. Cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um... Ninguém respondeu, ninguém se atreveu a usar os atalhos, né? Do cérebro. O Rafael respondeu. O Rafael tá por dentro do que são os vieses, né? Bom, em geral, assim, e esse exercício eu já fiz outras vezes. Quando a gente tá numa sala e as pessoas estão respondendo, assim, de forma mais afobada, né? Em geral, as pessoas respondem que a bolinha custa dez centavos. Por quê? A gente cai nesse erro porque é a maneira mais fácil que a gente tem de somar um real pra dar um e dez, né? Só que quando a gente fala que a raquete custa um real a mais do que a bolinha, se a gente for considerar que a bolinha custa dez centavos, a raquete custando um real a mais, a raquete custaria um e dez, né? E um e dez mais dez centavos não somam um e dez. Então, na verdade, a resposta é que a bolinha custa cinco centavos. O Rafael matou aí no chat, mas... E ninguém mais respondeu, né? O pessoal ficou com o pé atrás. Eu acho que todo mundo travou, mas eu queria entender aí quem responderia dez centavos, né? Quem teve esse primeiro clique, assim, ah, primeiro eu achei que realmente seriam dez centavos, mas eu segurei um pouquinho porque eu senti que tinha uma casca de banana no caminho. Às vezes a gente tem essa intuição, né? E essa intuição é boa pra gente, tá, pessoal? Mas eu queria falar com vocês por que a gente acaba caindo nessa primeira impressão, né? Nessa primeira sensação de que a gente tem a resposta certa. Quem teorizou muito bem sobre isso, e é uma referência quando a gente tá falando de vieses cognitivos, né? De economia comportamental como um todo, é um cara chamado Daniel Kahneman, tá? E assim, eu recomendo demais, se vocês têm interesse nesse assunto, querem se aprofundar nisso, recomendo muito começar pelo livro dele, que é uma das principais obras de economia comportamental que a gente tem hoje, que é o Thinking Fast and Slow, né? Pensando rápido e devagar, tá? Então, a gente respondeu, ou a maioria das pessoas agora estão aí confessando, né? Que responderia 10 centavos. Por que que a gente responde 10 centavos? A gente responde, assim, pelo que o Daniel Kahneman, ele classificou como sistema 1. Porque a gente tá pensando com esse sistema 1. Mas o que a gente precisava fazer nesse caso é ter pensado com o sistema 2, tá? Então, o que que são esses dois sistemas, né? Quando a gente tá falando disso. São duas formas do cérebro pensar, tá? O primeiro sistema, ele é mais involuntário, ele dá respostas rápidas, né? Ele é baseado em heurísticas, né? Como eu falei. O sistema 2, ele já é um sistema que trabalha mais o consciente, ele é mais lento, né? Ele raciocina mais pra tomar decisões, tá? Então, ele tem um dispêndio de energia cerebral muito maior, tá? Então, pensa comigo. A gente tá no nosso dia a dia. A gente toma decisão o tempo inteiro. E a gente não tá pensando na maioria das decisões que a gente tá tomando, né? Às vezes eu tô aqui falando com vocês. Eu, enfim, tomo uma decisão de me ajeitar da cadeira, né? De, enfim, tomar uma água. Essas coisas não são situações que demandam de mim uma energia cerebral muito grande, né? E várias das coisas que a gente faz, que em algum momento demandaram uma certa energia, passam a ser mais automáticas pra gente, né? Então, sai do sistema 2 pro sistema 1. Um exemplo disso é dirigir. Quando a gente tá aprendendo a dirigir, esse aprendizado, né? Demanda uma energia cerebral muito grande. Mas quando a gente já dirige há algum tempo, já tá acostumado com aquilo, a gente dirige e faz outras coisas, né? Dirige ouvindo podcast, dirige... Enfim, a gente consegue dividir a nossa atenção porque o ato de dirigir começa a ficar mais automático pro nosso cérebro, tá? Então, isso acontece o tempo inteiro com a gente. A gente tem, a gente conhece alguma coisa. Aquela coisa, num primeiro momento, demanda uma energia maior do nosso cérebro e depois aquilo se torna mais automático pra gente. E aí, o que que isso traz pra gente? Isso traz a situação em que a gente pode estar cego pra uma coisa óbvia, né? E aqui, o exemplo da bolinha é um deles, né? Então, a gente não percebe num primeiro momento que a gente tá, na verdade, tendo uma resposta inconsciente que tá trazendo um erro pra gente, né? Na nossa decisão. E o pior disso tudo é que, além da gente construir decisões com base em, enfim, situações mais irracionais, né? Com pouco raciocínio, a gente acaba não se tocando disso. A gente não tem noção de que a gente tá trabalhando de forma inconsciente. Então, o estudo dos vieses cognitivos, ele é muito importante pra gente porque ele vai jogar luz nessa nossa cegueira, tá? Então, quanto mais a gente entende quais são os vieses que afetam as nossas decisões, mais a gente fica atento a eles. Então, acho que essa sessão como um todo vai servir um pouco pra isso, pra gente conseguir entender melhor quais são os vieses que afetam mais o nosso dia a dia. E, principalmente, quando a gente tá trabalhando com dados, com decisões que a gente vai tomar pra poder apresentar pro nosso público uma história, né? Pra apresentar pro nosso público uma análise guiada por dados. Bom, e por que a gente recorre a esses atalhos, tá? Tem quatro problemas fundamentais que a gente tenta resolver com o nosso cérebro quando a gente recorre às heurísticas, né? O primeiro desafio é o da sobrecarga de informações. A gente vai precisar conseguir filtrar as informações que a gente recebe, né? E filtrar no sentido de separar aquilo que a gente entende como sendo mais útil pra gente no futuro, né? E isso que a gente consegue entender como mais útil, o nosso cérebro vai criar atalhos pra isso. E aquilo que a gente não entende como sendo muito útil. Então, a gente tá fazendo isso o tempo inteiro, pessoal. A gente tá olhando as situações, a gente tá observando o mundo à nossa volta e tá pincelando alguns detalhes do mundo e ignorando outros, tá? Então, essa sobrecarga de informações é algo que a gente, que é um desafio, algo que o nosso cérebro tenta contornar, tá? O segundo problema é o nível de complexidade que a gente tem nas informações no mundo, né? O caos que a gente vive, principalmente o caos informacional. Então, a gente também precisa, como estratégia evolutiva, né? Fazer sentido das coisas à nossa volta. E isso que leva a gente a tentar tapar os buracos e ficar menos consciente desses buracos, né? A gente vai tapando, enfim, tentando diminuir a incerteza, tapando os buracos daquilo que a gente não sabe, tá? Então, isso é um outro problema pro qual os vieses não servem de alguma maneira. Terceiro problema, a gente tem a necessidade de agir rapidamente. E isso, no contexto jornalístico, é, assim, fatal. Porque a gente tem deadline, tem fechamento, né? Então, e além da pressão do deadline, a gente tem a pressão também, né? Desse contexto jornalístico que ainda pressiona muito pelo furo, né? Que ainda pede muito furo exclusiva, né? Então, às vezes, assim, há uma informação que vai dar cinco minutos e vai estar em todos os jornais. Mas a pessoa que deu cinco minutos antes ganha uma certa glória, né? Então, esse eto jornalístico é, assim, fatal pra gente acabar caindo em erros, né? Tomando decisões errôneas. Porque a gente tá decidindo muito rápido e a gente passa uma decisão que é importante pro sistema 1, que é esse sistema mais automático, né? Então, isso é um problema também que a gente precisa enfrentar. E o quarto problema é a nossa necessidade de armazenar muita informação e acessar essa informação o tempo inteiro, né? Com um custo muito grande pro nosso cérebro. Então, foi aquilo que eu falei. Isso se relaciona muito com o primeiro problema da sobrecarga de informações, né? A gente vai descartar algumas coisas que estão à nossa volta e que a gente tá compreendendo porque a gente não tem condição de guardar tudo. Bom, e quais são os gatilhos pra gente? Isso é uma outra coisa que a gente precisa compreender muito bem. E, assim, eu tô trazendo só alguns gatilhos. Essa lista não é exaustiva, tá? E eu acho que o importante pra gente é conseguir entender os nossos gatilhos, né? Situações em que a gente fica mais vulnerável, tá? Então, um gatilho é quando a gente recebe informações muito ambíguas. Então, nesse ambiente informacional mais caótico em que você tem muitas fontes de informação, muitas delas não confiáveis, né? Eu acho que quando a gente é jornalista, a gente acaba tendo uma tendência maior de filtrar com um pouco mais de qualidade, porque a gente é treinado pra isso, mas imagina o seu tio do WhatsApp, né? Recebendo aquela enxurrada de informações, muitas delas super ambíguas, né? E com algum fundo de verdade e tendo que decidir em cima disso, né? Isso é um gatilho enorme pra gente decidir de forma errada. Segundo, sobrecarga emocional, né? Quando a gente tá sob uma situação de estresse, de raiva, de frustração, isso é um problema também pra gente tomar decisões, né? A sobrecarga cognitiva, a mesma coisa, né? Que se liga a essa questão das informações ambíguas, a gente ter decisões complexas demais pra tomar, e muitas vezes em um espaço de tempo muito curto, né? E ligado também a essa sobrecarga emocional, a gente trabalhar sob a ótica do medo e da ansiedade, tá? E aqui eu vou trazer um exemplo que aconteceu na quarta-feira e aconteceu comigo. Eu tô, assim, acho que a maioria aqui, né? Jornalista de dados e eleições, né? Vamos lá, eu tô acompanhando igual doida a eleição americana, seguindo, enfim, todos os números, todas as análises e as previsões. E aí eu tenho um grupo com amigos jornalistas dos Estados Unidos. Então, já é um grupo, assim, pro qual eu atribuo um nível de confiança alto, né? Com relação às informações que eles compartilham. E um amigo meu, desse grupo, compartilhou um link pra um tweet, que foi esse aqui. Eu sigo a Associated Press no Twitter, né? E eu tenho seguido constantemente as chamadas que eles dão pra quem tá vencendo, e não só na corrida presidencial, mas no Senado, na Câmara, né? Em outras decisões por lá. E aí, quando ele mandou esse tweet, eu li, eu reconheci completamente o cenário da conta de Twitter da Associated Press. Eu reconheci a forma como tava escrito o tweet. Eu falei, caramba, eles chamaram. O Biden ganhou. E eu peguei na mesma hora isso e compartilhei num grupo fechado de amigos. Na hora que eu compartilhei, o meu sinalzinho tocou aqui dentro, né? A intuição tinha, opa, peraí. Não, não, não. E aí eu fui e cliquei no arroba, né? Na conta pra verificar. E aí eu vi que era uma conta falsa. Tá? E aí, assim, dez segundos depois que eu tinha postado, ou até menos, eu apaguei. Falei, opa, pessoal, informação errada aqui. E aí mandei pro meu amigo americano. Falei, cara, isso aí é falso. Então, assim, o que que aconteceu nesse caso? Tá trazendo um exemplo concreto pra vocês. Caí na casca de banana. E, assim, duas coisas que me ajudaram a cair nisso. Primeiro, que eu atribuí um alto grau de confiança à fonte que tava me passando a informação, né? E, segundo, ansiedade. Eu tô, enfim, há algum tempo acompanhando, né? Tô querendo que tenha um resultado. Acho que todo mundo tá querendo, gente, fecha logo, né? Fica essa contagem eterna. E aí, esses dois fatores contribuíram pra eu ter uma resposta rápida e cair num clickbait, né? Que, em geral, a gente não cai, né? Porque a gente tem esse mecanismo já bem apurado de qualificar a informação, né? De separar um pouco o joio do trigo. E aí, exatamente por isso, por ter esse sistema um pouco mais apurado, né? Porque a gente é jornalista, eu consegui rapidamente entender, opa, não é isso. E apaguei e não compartilhei mais, não dei retweet nem nada, né? Eu tinha compartilhado num grupo pequeno. Então, assim, exemplo prático de como que a gente cai nas cascas de banana. E ansiedade é, assim, fatal pra isso, né? Essa corrida por querer compartilhar informação. Tanto que quando a gente tá trabalhando com o tema de desinformação, uma das formas que a gente tem pra conseguir mitigar isso é exatamente pedir pras pessoas pararem e não passarem informações adiante de maneira muito automática, né? Pensa um pouquinho no que você tá lendo. E agora eles estão, eles, no caso as redes sociais, né? Estão trabalhando muito com algumas features, né? Algumas coisas que eles estão adicionando às ferramentas exatamente pra criar uma fricção, né? Criar uma pausa entre o que a pessoa lê na rede social e o que ela passa pra frente, né? Então, tem a pergunta do Twitter. Você lê o artigo pra passar? Então, isso é uma forma de gerar fricção pra diminuir um pouquinho essa corrida desse nosso sistema 1. Bom, vamos passar aqui pros tipos de viés, tá? Eu vou falar sobre alguns deles pra vocês e não tenho a menor intenção de ser exaustiva em uma hora. Então, já fica aí esse anúncio de que vocês podem procurar muito mais sobre esse assunto, tá? O primeiro deles é o viés de confirmação, que é um clássico, né? Que a gente tem essa tirinha aqui que eu gosto bastante, né? O cara falando, ah, eu já ouvi todos os argumentos dos dois lados, né? E agora é hora de fazer a minha própria pesquisa pra ver qual é a verdade, né? E aí ele vai fazer a pesquisa e aí ele pega, literalmente, o primeiro link que, de um certo modo, apoia a visão que ele já tinha sobre aquilo, né? E bingo! Ele acha que já tem a resposta certa pro que ele... pro dilema ali que ele tava tentando resolver. Então, o viés de confirmação é basicamente essa tendência da gente procurar evidências e fatos, né? Que acabam comprovando os nossos pontos de vista, tá? Um exemplo meio clássico disso, assim, ah, eu... Acredito que a economia vai melhorar aí nos próximos meses, né? E aí eu tô lendo notícias, eu vou acabar filtrando essas notícias que vão corroborar essa ideia, ao invés de olhar pra todas as notícias e entender, não, tem situações aqui em que, na verdade, estamos mostrando que a economia não vai melhorar, né? Então, a gente acaba não trazendo o contraponto pras informações que a gente filtra. Segundo viés que afeta demais o trabalho jornalístico, e, na verdade, é um viés que, de um certo modo, traz a importância pra gente de conhecer os vieses pro trabalho jornalístico, né? Então, o viés de disponibilidade é um viés que traz essa tendência das pessoas estimarem a probabilidade de alguma coisa acontecer pela facilidade delas se lembrarem de eventos semelhantes, tá? Então, um exemplo, se a gente vai viajar de avião e a gente recebe notícias de que um avião caiu, né? Recebe notícias de um acidente que aconteceu muito recentemente, a gente acaba, de forma quase inconsciente, né? Achando que viajar de avião é mais perigoso, né? Então, o que que isso diz pra gente, né? E esse desenho aí, essa ilustração é interessante por isso. Tem muita coisa acontecendo no mundo, né? E, às vezes, a gente só tem acesso a uma parcela muito pequena do que tá acontecendo. E essa parcela muito pequena, em muitos casos, vem das notícias, né? Vem da informação da imprensa. E aí, a gente pega aquele pedacinho e constrói a nossa base de decisões sobre o mundo à nossa volta, né? Então, isso é um tipo de viés que a gente tem que tomar muito cuidado e quando eu for falar da relação com os dados, vocês vão ver uma situação em que isso acontece. Bom, um outro viés que também é muito frequente é o viés de enquadramento, o efeito de enquadramento, tá? Então, esse viés, ele ocorre quando as nossas decisões, elas são influenciadas pela forma como as informações são apresentadas. Então, de novo, né? A gente vê aí o papel que o jornalismo pode ter nessa influência das decisões, né? Aí, aqui nessa ilustração, eu trago duas formas de apresentar um iogurte. E aí, se você tá de dieta, você vai preferir o iogurte que tem 20% de gordura ou você vai preferir o iogurte que é 80% livre de gordura? A gente acaba preferindo 80% livre de gordura, né? Sendo que, na verdade, é só a maneira como a gente tá apresentando a informação aí que traz alguma diferença. Então, o Daniel Kahneman, ele acaba explicando isso, né? No livro dele, né? Acaba explicando o enquadramento usando o que ele chama de teoria da perspectiva. E o que que essa teoria fala? Essa teoria, ela traz pra gente que a gente acaba dando maior valor pra perda do que pro ganho, tá? Então, a perda é percebida pra gente de forma mais significativa, né? A gente tenta evitar mais a perda do que ganhar algo equivalente. Por isso, inclusive, que quando a gente tá trabalhando com investimento, as pessoas tendem a ser mais conservadoras, né? Se você vai colocar assim, ah, eu posso perder o que eu tenho, você acaba tendendo a ser mais conservador do que arriscar pra ganhar o dobro do que você tem, né? Então, essa lógica de que um ganho certo é preferível a um ganho provável e uma perda provável é preferível a uma perda certa é o que tá enquadrado aí nessa teoria da perspectiva, tá? Então, exatamente pelo fato da gente querer evitar perdas seguras, a gente busca opções e informações com ganho certo, tá? Então, a forma como alguma coisa é enquadrada pra gente pode influenciar a nossa certeza de se aquilo vai trazer ganhos ou perdas pra gente. E por que que é relevante a gente saber disso? Porque no dia a dia a gente pode acabar supervalorizando como que algo é dito, né? Ou seja, no enquadramento daquilo e subestimando o que que tá sendo dito, né? Que geralmente é mais importante. Então, aqui nesse caso é um exemplo. Vamos passar pro viés de ancoragem. Viés de ancoragem é mais um viés cognitivo, né? Que faz a gente confiar demais na primeira informação que a gente recebe sobre um determinado tópico, tá? Então, quando a gente tá definindo planos, né? Ou fazendo alguma estimativa, a gente acaba interpretando as informações mais recentes como ponto de referência, né? Como âncora, em vez de objetivamente ver as informações de forma separada. E aí, assim, Black Friday, pessoal. Estamos aí nesse período, né? Do ano. Então, a gente vê a informação de que um determinado produto custava mil reais e agora tá por 300 reais. A gente ancora os preços, né? Inconscientemente. E isso é muito utilizado, né? Pelas empresas, né? Pelo marketing. Porque é inconsciente mesmo. A gente não tem noção do que a gente tá fazendo. Então, ao invés da gente tentar entender objetivamente, né? Quanto que deveria custar um determinado produto e quanto que ele tá custando, a gente acaba ancorando o que era, em tese, o preço do produto, que muitas vezes não é real, né? Na verdade, tá sobrevalorizado. E o desconto que a gente tem na nossa frente. E esse viés, ele tá bastante ligado a um outro conceito, que é chamado efeito priming. O que que é esse efeito priming? É, esse efeito acontece quando uma ideia ativa a outra de forma inconsciente, tá? Então, aqui a gente tá vendo, nesse desenho, um exemplo de como que o nosso cérebro seria ativado pelas palavras ao redor daquela que a gente precisa completar, tá? Então, é basicamente isso. Esse efeito priming ocorre quando a exposição que a gente tem a um determinado estímulo acaba influenciando a nossa resposta a um estímulo que vem logo em seguida, né? Sem qualquer... A gente não tem consciência dessa conexão, mas isso acontece. Bom, e como eu falei pra vocês, eu não busquei ser exaustiva aqui. E eu recomendo muito que, se vocês quiserem olhar outros tipos de viéses, que vocês procurem esse The Cognitive Bias Codex, que foi feito a partir de um post no Medium de um cara chamado Buster Benson. Então, se vocês procurarem Medium Buster Benson Cognitive Bias, vocês vão encontrar esse índex e vão encontrar, inclusive, o post que ele fez, que foi super acessado. Ele escreveu um livro recentemente, graças a esse post, em que ele organizou, a partir dos problemas, os vieses que estão associados a ele. Ele fez uma lista extensiva de vieses. E aí, junto com um designer, acabou criando esse Codex, que é bem legal. O Adriano colocou aí pra gente no chat. Maravilha! Eu recomendo muito que vocês leiam esse post dele no Medium. Bom, agora vamos falar um pouquinho de vieses e dados. E aí eu falo que é uma relação de amor e ódio, porque eles acabam estando muito associados. Enfim, então tem uma relação de amor aí, aproxima os dois. Mas, pra gente, é uma relação de ódio. Porque os vieses podem levar a gente a fazer análises com os nossos dados super equivocados. E isso vai minar a nossa credibilidade enquanto jornalista de dados. Então, a primeira coisa que vale a gente trazer, antes mesmo de falar de alguns vieses e trazer alguns exemplos, é que quando a gente está trabalhando com jornalismo de dados, e isso eu falo sempre quando eu estou introduzindo esse assunto nas minhas aulas, é que a gente tem uma tendência de olhar os dados de uma forma objetiva, de dar aos dados um caráter objetivo. Como se eles fizessem sentido por eles próprios, e não fossem, na verdade, fruto de um processo que passa por escolhas. Então, os dados são a matéria-prima da informação. E essa informação, quando a gente interpreta, quando a gente consome de uma maneira mais produtiva, mais consciente, a gente transforma em conhecimento. Mas os dados são coletados por seres humanos, eles são coletados por pessoas, eles são analisados por pessoas. O contexto que é dado a eles é dado por pessoas. Então, a gente vai ter sempre recortes e escolhas em todas as etapas do nosso trabalho jornalístico com dados. Desde a coleta até a obtenção, a gente vai estar fazendo escolhas. E essas escolhas influenciam no resultado final, na qualidade do conhecimento que vai ser gerado. Então, é sempre bom a gente lembrar, dados não é equivalente à verdade. A gente tem que estar muito atento aos erros que podem acontecer nas diferentes etapas. E saber também como comunicar as incertezas atreladas ao que ficou de fora dessas nossas escolhas. Porque aí sim, quando a gente comunica essas incertezas, quando a gente comunica como que o recorte foi feito, a informação que vai ser gerada ali vai ser muito melhor, vai ser muito mais robusta. Enfim, eu vou falar aqui um pouquinho. Aqui trouxe só para lembrar para algumas pessoas que já conhecem e apresentar para outras esse que é o fluxo de trabalho com dados, que faz parte da metodologia da Escola de Dados, na qual a gente tem essas etapas para conseguir chegar ao resultado final. E cada uma dessas etapas traz diferentes técnicas, diferentes ferramentas. E aí, quando a gente está falando de vieses, eu acho que tem três etapas que eu considero que são mais críticas. para a gente tentar entender se a gente está caindo em algum vies ou não. A etapa da obtenção, a etapa da coleta dos dados, quando a gente vai encontrar os dados. Seja quando a gente vai encontrar um dado que já está pronto para a gente, ou quando a gente vai encontrar um dado que, na verdade, a gente está coletando. A etapa de verificação e de análise também. Eu acabei marcando algumas, mas eu acho que a gente acaba caindo em todas as etapas. mas também a etapa de apresentação. E aí eu vou falar de como que os vieses podem influenciar algumas dessas etapas para a gente. Então, primeiro começando nos vieses que aparecem mais frequentemente na etapa de coleta e de análise de dados. O primeiro deles, e acho que também um dos mais clássicos, um dos que mais aparecem para a gente, inclusive quando a gente está estudando estatística, é o viés de seleção. O viés de seleção pode se subdividir em vários outros vieses, mas aqui eu estou falando especificamente do viés de seleção em amostragem. E isso é importante, em especial, na etapa de coleta dos dados. Porque a gente pode acabar tendo uma amostra enviesada que é causada pelo fato da amostragem não ter sido aleatória o suficiente. Então, isso significa para a gente trabalhar, às vezes de forma acidental, sem perceber, com um subconjunto do que seria a nossa população. Então, a gente acaba não tendo uma amostra representativa de toda a população. Então, enfim, existem muitos motivos aí que levam a gente a acabar caindo nesse viés de seleção. Mas acho que o que eu considero que é mais comum é que a gente tende a trabalhar com dados que são de mais fácil acesso. A gente vai tentar procurar os dados que estão acessíveis para a gente. Então, para dar um exemplo aqui, eu pego esse exemplo do Towards Data Science, que a gente tem dez pessoas em uma sala e a gente pergunta para elas se elas preferem uvas ou bananas. Aí tem essa distribuição aí que vocês estão vendo. Se a gente recortasse só pelas mulheres dessa sala, a gente ia concluir que a maioria das pessoas gosta de uvas. quando, na verdade, isso não é representativo. Então, a gente tem aí um viés de amostragem acontecendo. Um outro exemplo que acontece muito nas análises que a gente vê por aí, nas análises de dados, nas reportagens também, é quando a gente está utilizando os dados do Twitter ou pesquisas que são feitas pela internet. No caso dos dados do Twitter, por que é problemático? Por que a gente tem um viés de seleção? Porque o Twitter, na verdade, não representa a população como um todo. Quem é o usuário do Twitter? O usuário médio do Twitter? É a pessoa mais urbana, escolarizada. A gente não tem uma amostra do Brasil no Twitter. Então, quando a gente pega dados do Twitter e extrapola isso como se fosse representativo do país, a gente tem um problema. A gente está cometendo um erro na nossa análise. Ah, mas isso quer dizer que a gente não pode utilizar dados do Twitter para fazer nenhuma análise? Não, porque o Twitter, da mesma forma que ele tem uma amostra enviesada por um lado, essa amostra traz uma informação bastante interessante para a gente, porque ela vem de um grupo de tomadores de decisão, de pessoas influentes. Quem está no Twitter hoje tem uma influência grande no debate público. Então, a gente pode utilizar isso, desde que comunicando e não extrapolando na forma como a gente apresenta a informação para considerar como se fosse uma representação do país, a gente pode utilizar para tentar entender um pouco nuances, argumentos que estão acontecendo no debate público, monitorar um pouco por esse lado. E aí eu falei também da questão das pesquisas que são feitas pela internet. Nesse caso, a gente acaba tendo uma amostra de pessoas que se voluntariam para responder. E aí a gente tem um viés que a gente chama, que está dentro desse viés de seleção, que a gente chama viés de resposta voluntária. Então, o que acontece? Essas pessoas tendem a responder ou pesquisas que são muito controversas. E aí a gente vê, tem um exemplo clássico, quando tem aquelas consultas no site da Câmara, quando a consulta é muito polêmica, envolve aborto. Aí você vai ver que tem um monte de respostas. Por quê? Porque isso ativa essa polarização nas pessoas. E essas pessoas vão... As pessoas que têm uma opinião mais extrema sobre aquele assunto são aquelas que vão responder à pesquisa. E um outro caso também que acontece quando a gente faz pesquisas pela internet relacionado a esse viés da resposta voluntária é que as pessoas que vão responder acabam sendo aquelas que vão ratificar mais o que o pesquisador estava tentando confirmar. Então, um exemplo disso. A gente vai abrir uma pesquisa sobre desinibição sexual. Então, vão perguntar questões sobre... para tentar entender o nível de desinibição sexual das pessoas. Quem vocês acham que vai responder essa pesquisa? Os desinibidos, né? A pessoa que é inibida, pessoa tímida, não vai responder a pesquisa de desinibição sexual. Entende? Então, aí a gente tem um viés de seleção decorrente da amostra que chega para a gente para fazer a pesquisa. Vou tentar correr um pouquinho mais, senão a gente não vai ter tempo de conversar. A gente tem o viés de resposta, que aí tem muito mais a ver com o design do questionário que é aplicado, né? Como que ele foi desenvolvido e como que ele foi aplicado. Então, um viés de resposta que é bem comum é o viés de desejabilidade social. Então, esse viés, ele diz para a gente que a pessoa acaba respondendo... É muito comum que as pessoas respondam questionários, surveys, de uma maneira... Com uma resposta que ela acha socialmente mais aceita. Então, um exemplo disso, que foi falado muito nas pesquisas de 2016, das eleições americanas de 2016, é que muita gente não respondeu que votaria no Trump. Porque você tinha um pouco... Meio que assumido no debate público que era um palhaço, né? Assim, ele foi um pouco categorizado ali na mídia, na forma como ele era retratado, de uma maneira negativa. Então, as pessoas não falavam tão abertamente que votariam nele. E aí, isso gerou, enfim, o erro que a gente viu nas pesquisas. Não só isso, tá? Enfim, tem muitas outras questões aí relativas às pesquisas das eleições. Mas esse é um exemplo que eu trago para a gente. Bom, a gente tem também... Opa... Aqui o viés de sobrevivência. O que é esse viés, tá? É também um tipo de viés de seleção. E esse viés, ele acaba sendo o erro que a gente comete quando a gente... A gente encontra informações que... A gente tende a se concentrar em informações que são apresentadas para a gente e a ignorar informações que estão ausentes, tá? E aqui eu trago um exemplo que é, na verdade, uma historinha real que aconteceu. Durante a Segunda Guerra Mundial, né? Os aliados, eles começaram a perceber que precisavam melhorar a defesa dos aviões, porque, enfim, eles tinham muitas perdas em bombardeios, né? Antiaéreos dos inimigos e eles acabavam perdendo muitos aviões em algumas iniciativas, né? De, enfim, tentar chegar em algumas regiões em que estavam... O exército inimigo estava se concentrando. Então, um dos chefes do exército americano chamou o estatístico e esse estatístico, ele ficou encarregado de ajudar os aliados a decidir onde que eles adicionariam essa defesa aos aviões, tá? Então, o que que eles pensaram inicialmente? Vamos pegar os aviões que estão voltando e ver onde que eles foram mais atingidos, né? Onde que eles foram mais bombardeados ali. Mas aí, o que que esse estatístico percebeu? Ele percebeu que, na verdade, os aviões que voltavam da guerra eram os aviões que conseguiram escapar do bombardeio, né? Então, o que que eles não estavam vendo? Os aviões que tinham caído. E aí, você tomar uma decisão com base nos aviões que voltaram, né? Você melhorar a defesa nesses pontos que... Aí, no meu desenhozinho, então, em vermelho, os pontos nos quais os aviões foram atingidos, aí a gente tá, na verdade, fazendo exatamente o oposto do que a gente desejava, né? Então, a solução que ele encontrou foi meio que contra-intuitiva, né? Ele recomendou, na verdade, adicionar mais blindagem, adicionar mais defesa aos lugares que não estavam sendo atingidos, né? Não estavam expostos nos aviões que retornaram, né? Como o motor, né? Lugares em que os danos não estavam tão evidentes, mas os danos não estavam evidentes porque esses aviões que foram atingidos nesses lugares não conseguiram nem voltar. Então, esse viés de seleção diz respeito a isso, né? Como que a gente toma decisões com base em informações que são apresentadas e a gente ignora as informações que estão ausentes, né? Um avião tá, enfim, voando e aí o avião cai. Aí três pessoas sobrevivem e aí a gente vai entrevistar as três pessoas e aí a gente... O que que aconteceu, né? Aí a gente percebe que um elemento comum dessas três pessoas que sobreviveram foi que elas três estavam rezando durante a pane no avião. e aí a gente, né, conclui que, bom, as pessoas que rezaram se salvaram, mas a gente não sabe as pessoas que rezaram e não se salvaram porque elas não estão ali pra contar a história, né? Então, esse é um exemplo também, enfim, que tem em um livro que trata sobre isso e eu acho que é muito importante a gente perceber quando esse viés está influenciando a nossa análise porque em muitos casos, inclusive em muitas pesquisas científicas, a gente não vê os resultados que não deram certo, né? Bom, vou passar pro viés de variável omitida. E aqui eu quero também pedir pra vocês pensarem junto comigo, tá? Esse é um viés que decorre da ausência de variáveis, né, que são relevantes em uma determinada análise, né, ou então quando a gente está construindo um determinado modelo. É também uma espécie de viés de seleção, tá? E a gente vai ver muito quando a gente está querendo inferir causalidade sobre as coisas, né? Mas a gente não consegue inferir causalidade e tem aquela clássica, né, de correlação não é causalidade, porque a gente em muitos casos não tem todas as variáveis de controle que são necessárias pra isso. E aqui eu vou trazer um exemplo, tá? Os dados eles mostram pra gente que ganha mais quem tem melhor desempenho acadêmico. E alguns estudos recentes mostram que as crianças que estão em casas com muitos livros disponíveis tendem a ter melhor desempenho acadêmico. Isso significa que se a gente encher estante dos nossos filhos de livros, eles vão crescer e vão ter mais dinheiro. O que a gente está esquecendo aí, pessoal? É essa a conclusão que a gente pode chegar? O que pode estar faltando aqui? Vamos lá. Não sei se está todo mundo dormindo aí. Estou falando sem parar, mas a gente está chegando... Estou se aproximando do fim. Pensa comigo. A gente tem aqui... Livros, né? Na existante. E esses livros... Enfim, o fato de crianças estarem mais expostas a livros, acabam... Acaba permitindo que elas tenham um desempenho acadêmico melhor. Aí algumas pessoas já estão participando aqui. Obrigada, pessoal. O João fala, falta considerar o dinheiro que a criança já tinha. Sim, com certeza, né? A situação econômica da família. Então, se a situação econômica é melhor, a criança, por exemplo, pode ter tido uma alimentação melhor, pode ter condições melhores para estudar. A falta incentivo à leitura também é um outro ponto. E, assim, quem são os pais dessas crianças, né? Isso é, certamente, uma variável superimportante. A Isis aí está completando. A estrutura por trás. Renda, background familiar, acesso à saúde, saneamento, educação de qualidade. Com certeza, pessoal. São... Aí a gente está vendo muitas variáveis que estão omitidas, né? E uma delas é também o fato de que a gente tem... Genética da família também, né? A gente não considerou isso, mas... Enfim, pais que têm mais livros, né? Que tendem a gostar mais de leitura e o quanto que isso também, de um certo modo, influencia os filhos de alguma maneira, né? Então, aí a gente falou um monte de variáveis que estão omissas nessa análise. E aí, gente, em muitos casos a gente cai nessa casca de banana, né? De pegar uma situação em que a gente vê uma correlação e a gente infere causalidade daquilo, sendo que não é possível uma extrapolação que é inviável de ser feita com os dados que a gente tem, tá? Então, esse é um outro viés superimportante da gente considerar nas nossas análises. Agora, vamos falar um pouquinho dos viés na visualização dos dados. E aí, assim, eu vou começar com essa imagem para, enfim, dar um pouquinho de alívio cômico para essa sessão. Então, o pessoal aqui falando da Flat Earth Society, um cara que mandou essa imagem e falou o seguinte, Ah, acho que vocês vão gostar de ver isso aqui, né? Ele estava num navio gigante no meio do oceano e olhando para o horizonte, então, onde é que está a curva? Então, ou seja, a Terra é plana. Não estamos vendo curva, pessoal. E aí, como é que a gente responde a isso? Bom, acho que a ciência já respondeu isso para a gente, né? Então, certamente não temos terraplanistas aqui na nossa sessão. E aqui a gente tem um problema que é trazido pela percepção que a gente... A percepção que vem para a gente, né? O Andrew, ele foi enganado pela própria percepção. Então, essa ideia de que uma imagem vale mais do que mil palavras, né? O Alberto Cairo, ele traz essa frase no livro dele sobre como os gráficos mentem, que eu, inclusive, recomendo bastante. Um livro superinteressante com muitos exemplos nessa parte de vieses e visualização. Ele fala, uma imagem vale mais do que mil palavras só se essa imagem for interpretada corretamente. E aí, quando a gente vai trabalhar com vieses nessa etapa de visualização de dados, a gente precisa pensar não só nos vieses que a gente carrega e que vão influenciar as nossas decisões sobre a forma como a gente vai representar esses dados, mas também a gente precisa estar muito atento a como que as pessoas, né? O nosso público, a nossa audiência vai ler, vai interpretar esses dados, né? Qual é o nível de alfabetização gráfica que essa audiência tem, né? De alfabetização em dados que essa audiência tem. Então, se a gente não percebe com quem que a gente está falando e quais são os potenciais vieses dessas pessoas na interpretação que elas vão fazer da nossa visualização, a gente pode acabar contribuindo mais pro desentendimento do que pro esclarecimento, né? E aí, assim, nas aulas que a gente dá na escola de dados sobre design da informação, a gente fala muito, quando a gente está trabalhando com visualização de dados, né? Com infografia, a estética da coisa não é o essencial. A gente está trabalhando aquela informação com uma função, com uma finalidade, que é informar, né? Então, a gente não está fazendo um gráfico bonitinho. A gente não quer o gráfico mais incrível, cheio de botão e tal. Se isso não ajudar as pessoas a entenderem o que a gente está querendo informar ali, a entenderem os dados que a gente está trazendo, não serve pra nada, tá? Então, isso é uma coisa pra gente estar muito atento. Não são só os nossos vieses que a gente está falando de visualização. São os vieses de quem está consumindo a nossa visualização, né? O produto que a gente está fazendo também. E aí, nesse caso dos vieses zen, na etapa da representação dos dados, a gente tem duas fontes aí que são fundamentais pra gente. Uma que é a percepção, né? Ou seja, esses que me fugiu o termo, mas essas coisas que vão construindo na gente um histórico de imagens, né? Heurísticas e magéticas, vamos dizer assim, que constroem a nossa percepção. Qual das duas setas, das duas linhas, vocês acham que é maior? A percepção que a gente tem quando a gente bate o olho é que a primeira, a de cima, é maior do que a de baixo. Mas se a gente for fazer um recorte mais exato aí das linhas, a gente vai ver que, na verdade, é só a forma como a seta está representada aí, né? Essa parte final da seta que está influenciando a nossa capacidade de conseguir entender se elas são iguais ou não, tá? Então, enfim, tem vários exercícios sobre percepção e quem trabalha a fundo com design da informação precisa muito entender isso, né? Como que as coisas são percebidas. Porque a gente já tem construções visuais na nossa cabeça que acabam guiando quando a gente vai ler os dados, né? Inclusive, coisas que às vezes a gente nem percebe. Quando a gente olha, por exemplo, um mapa, acho que já ficou de um certo modo combinado socialmente, que quando a gente tem um mapa cloroplético, né? Aquele mapa de cores, se a cor é mais clara, significa que naquele conjunto específico, né? A gente tem uma quantidade menor de, enfim, de casos do que quando a gente tem, quando a gente está olhando para um lugar em que a cor é mais escura, né? Aí imagina se você vai fazer um mapa e você inverte essa lógica. Vai levar muito mais tempo para a pessoa que está interpretando entender aquilo, né? Porque ela já está acostumada com a outra forma. Então, a gente saber essas coisas também é muito relevante, tá? E aí também tem a questão da cognição, né? E aqui eu trago um exemplo que tem bastante relação com a eleição, que é da forma como a gente representa os votos no mapa dos Estados Unidos, né? Então, esse aqui é um exemplo muito comum de como que a representação escolhida pode acabar influenciando uma leitura errônea do que está acontecendo. Então, a gente olha para esse mapa, pessoal, e teve até um cara que escreveu um livro sobre isso, né? Do Trump dominando a América. A gente olha para isso e fala assim, caramba, o voto republicano dominou os Estados Unidos, né? Tem muito mais voto para o lado republicano do que para o lado democrata, né? E aí, considerando que a gente está fazendo a leitura de que o vermelho representa os republicanos, né? Os votos nos republicanos e o... E aí, no caso, a gente está falando da eleição presidencial, então, para o Trump. E os azuis, o voto dado para os democratas. E, nesse caso, como foi a eleição de 2016, para Hillary, tá? Mas tem um problema aí na forma como essa representação é feita. Vamos olhar para esse gif aqui, ó. Na verdade, assim, o que acontece é que em áreas mais urbanas, ou seja, com maior população nos Estados Unidos, tem... Existe essa tendência de que o voto se concentre nos democratas. Em áreas menos urbanas, né? Mais plurais, mais isoladas, você tem uma maior concentração de votos nos republicanos. Então, assim, se a gente não está trabalhando com território, né? Não é o território que importa para as eleições, porque o território não vota. A gente tinha que ajustar essa representação para ficar mais claro a quantidade de gente nesses espaços, né? A quantidade de gente no território, a quantidade de pessoas que votaram de fato, tá? Então, esse gif aí ajuda a gente a desconstruir esse erro que a forma como a representação induz a gente a cometer, tá? Um outro exemplo aqui envolve o quanto os preconceitos das pessoas que estão lendo os dados, né? Ou seja, os viés sociais que essas pessoas carregam podem afetar a forma como elas interpretam esses dados. E aqui, esse cara aqui é um deputado republicano, tá? Daquele que é super pró-bandeira anti-imigração, né? Levanta fortemente a bandeira anti-imigração. E aqui ele fala que os Estados Unidos recebem imigrantes de países em que a taxa de mortes violentas é mais de 16 vezes maior do que a que é vista nos Estados Unidos. E aí ele tira uma conclusão disso. A gente tá recebendo esses imigrantes de países super violentos. Então, o que vai acontecer é que mais americanos vão morrer, porque essas pessoas violentas estão entrando nos Estados Unidos. Então, qual é o problema aqui dessa análise, pessoal? Pensa comigo. O que que tá acontecendo aqui? O cara tá extrapolando numa interpretação dos dados de forma absurda, né? Então, ele tá falando... Ele tá trazendo um dado que é verdadeiro, né? Então, no caso, esses são países, de fato, com uma quantidade de crimes violentos muito grande. Mas ele tá dando ênfase... Ele tá usando esse dado pra fazer uma extrapolação que não se sustenta. Que é de que as pessoas que deixam esses países pra ir pros Estados Unidos seriam necessariamente violentas, né? Então, esse é um problema não do gráfico em si, mas ele é um problema da interpretação desse gráfico, interpretação que é feita dele porque esse deputado deu o que convinha pro seu discurso e pras suas crenças, né? Então, isso é uma outra questão muito importante pra gente. Quando a gente tá trabalhando com informações que podem trazer um nível de polarização muito grande do debate, o que que a gente tá deixando de fora, né? Como que a gente pode esclarecer pro público que uma determinada interpretação não cabe ali, tá? Então, isso também é interessante pra gente quando tá trabalhando com visualização. Vamos falar agora, rapidinho, de como fugir dos vieses. Vou trazer algumas dicas pra vocês. E, assim, minha primeira dica, pessoal, é que a gente precisa reconhecer que a gente tem vieses. Todo mundo tem, não tem como fugir, assim. Por mais que você conheça, que você leia sobre economia comportamental, que você estude todos os tipos de vieses, vai dar, vai chegar um dado momento que você vai ser pego numa situação em que você, de fato, não teve consciência da decisão que você tomou, né? Que você foi levado por uma heurística ali e tomou uma decisão que não necessariamente moveu um grande nível de raciocínio. Isso é normal, isso é a estratégia de sobrevivência, tá? Então, o que a gente precisa fazer é reconhecer que a gente tem vieses e, aí, a partir disso, parar e pensar melhor antes de agir, né? Então, aprender a ligar esse desconfiômetro que a gente tem e a gente pode conseguir calibrar ele pra ser cada vez melhor pra conseguir ir além das primeiras impressões, tá? Eu dei o exemplo lá da Associated Press, né? Que eu compartilhei rapidamente e demorou dez segundos pro meu desconfiômetro ligar. E, aí, eu apaguei a informação. Mas, assim, a gente pode calibrar isso. A gente pode calibrar, inclusive, pra um nível mais alto de ansiedade a gente não passar adiante alguma informação, seja via rede social, mas seja também informando, né, os nossos leitores, informando a partir dos veículos que a gente trabalha, a gente não passar informação equivocada, tá? Uma outra questão muito importante é não ignorar a diferença, né? Olhar por diversos ângulos, ser curioso sobre o que a gente está reportando, né? Desafiar suposições e estereótipos negativos também, muito importante. A gente falou, né, indo lá atrás, no início da sessão, quando a gente estava dizendo quais eram os gatilhos pra gente acabar caindo mais em vieses, né? E um deles é essa supressão emocional, né? Quando a gente está com o emocional muito abalado, né? Quando a gente, de novo, está ansioso, está com medo, porque que os políticos utilizam muito, né? Políticos mais extremistas utilizam muito o medo pra influenciar o voto, né? Porque você liga um preconceito ali enorme, né? O viés fica super ativado. Então, a gente tem que também tentar não ser muito duro com a gente, né? A gente tem que tentar tomar o nosso chazinho, relaxar, sabe? Eviter uma situação de conforto que permita que a gente tome decisões num nível de estresse mais baixo, tá? Também é importante a gente medir os níveis de confiança, abertura e honestidade, tanto dos dados quanto os nossos próprios, tá? É muito importante buscar especialista pra questionar os nossos resultados. A gente tem pontos cegos. E se a gente não validar os resultados com um grupo diverso, né? E aí a diversidade é muito importante, pessoal. A gente falar só com pessoas parecidas com a gente é capaz de a gente estar só validando os nossos vieses, tá? Então, a gente precisa falar com um grupo diverso pra validar os resultados das nossas análises. Abrir a metodologia, esse grupo diverso, né? E abrir a metodologia aí, eu digo, abrir os dados e abrir a forma como eles foram analisados, né? Então, crie um GitHub, né? Ou, enfim, alguma outra maneira de publicar as suas análises pra que um grupo maior consiga olhar praquilo e consiga, inclusive, complementar, né? Fazer extrapolações viáveis da sua análise. Às vezes você olhou por um ângulo o determinado dado, mas tem vários outros ângulos. Então, você ganha uma riqueza no conhecimento que é gerado ali. Eu falo isso também direto. Ligar o radar pra como os dados foram coletados, né? A gente falou ali dos vieses que influenciam muito no... Enfim, influenciam os dados coletados a partir da forma como o survey, né? Como o questionário é construído. Olhem pros questionários. Vejam como as perguntas foram formuladas. Isso é muito importante pra gente. Entender os detalhes da metodologia, tá? Tratar os dados como uma fonte qualquer. Tem que ter uma dose de ceticismo e calibrar cada vez mais esse desconfiômetro nosso. E também é muito importante, quando a gente for fazer as análises, a gente trazer realmente hipóteses que a gente não tem certeza delas, né? Tenta desligar um pouco o botãozinho da certeza. Tenta ligar um pouquinho e ficar confortável na incerteza. Esse é um exercício muito importante pra gente o tempo inteiro. Estar confortável na incerteza, tá? Porque aí a gente vai fazer as análises sem tentar corroborar aquilo que a gente já traz quase como um conhecimento prévio, né? Que, enfim, é um preconceito, né? No caso. Checar, rechecar. Quando a gente tá trabalhando com dados, não tem como fugir disso, pessoal. Mais algumas dicas. Efeitos devem ser relatados usando intervalos de confiança. A gente tem visto mais isso, especialmente nas visualizações, né? Mostrar os intervalos de confiança onde... A margem de erro, né? Até onde aquele dado pode chegar, né? Dentro da margem de erro. É importante a gente mostrar a margem de erro. Garantir que todos os dados fiquem registrados. Então, se a gente tá trabalhando com determinado dado, não tem como a gente replicar aquele dado ou validar a análise se ele não tiver registrado em algum lugar. publicar os resultados negativos. Isso, assim, é uma questão dentro da comunidade científica, né? As pessoas que vão fazendo testes ali, né? Em regressões e tal, e rodam mil testes, conseguem dois resultados e publicam só aqueles dois resultados, né? Então, a gente não sabe o que aconteceu até chegar ali, né? Então, tem uma forma de manipular aí a maneira como... Até a ciência é produzida, que é muito prejudicial, né? Então, a gente precisa publicar também os resultados negativos. O Daniel Kahneman, ele escreveu um artigo pra Nature já há algum tempo, eu não lembro exatamente quando, que ele fala um pouco mais disso, né? Ele dá dicas aí pra gente conseguir diminuir um pouco o impacto negativo nas pesquisas científicas. Estudos de replicação devem ter amostras maiores do que os estudos originais. Então, se a gente tá replicando um determinado estudo, é bom que a gente consiga ampliar também a nossa amostragem, tá? Enfim, essas foram só algumas dicas pra gente, mas eu acho que, resumindo aí as principais, a gente ampliar a diversidade à nossa volta, né? Ligar o nosso desconfiômetro, buscando saber cada vez mais sobre os dados, sobre a metodologia. Enfim, acho que eu vou parar por aqui. Eu falei um monte de dica, mas eu tô preocupada aqui com o nosso horário. E eu queria abrir pra conversa. Vamos conversar? A gente tem aí 13 minutos, pessoal. Me estendi um pouco. É isso. Muito obrigado, Nath. Foi excelente. A Margo já também tá agradecendo aqui, dizendo que foi uma boa apresentação. Vamos trazer aqui, então, algumas questões. Já teve alguns assuntos rolando aqui no chat, no perguntas e respostas. Fiquem à vontade pra colocar mais perguntas ou interagirem aí no canal. A gente tá acompanhando. Enquanto isso, eu vou comentar a primeira pergunta que foi da Aline. quando você tava comentando daquela questão do tempo no jornalismo, a coisa de ser muito corrida e tal, ela falou que você acha que esse furo jornalístico está ultrapassado e deveria sair da cena para mudança e aprofundamento no jornalismo atual? Aí, enquanto eu tava lendo, eu também queria aproveitar e complementar aqui, em cima da pergunta dela, assim, que seria, no caso assim, mas será que é realmente o furo? O quanto isso é uma questão da prática jornalística ou o quanto é da nossa estrutura cognitiva, da natureza humana, que é uma questão que tá na ciência, tá no comportamento, na psicologia e tal? Como que você vê isso? É, assim, difícil de responder se isso é... A sua pergunta é mais difícil, Adriana. Eu não saberei responder se é, enfim, um problema geral, né? Acho que aí tem estudos de cognição sendo feitos, né? Enfim, as pessoas analisando as sinapses do cérebro, e eu acho que a gente tem muito a avançar ainda nessa frente. Mas falando especificamente sobre o furo jornalístico, né? Se ele tá ultrapassado ou não, eu acho que a estrutura, o que... O modelo industrial de jornalismo, né? Como a gente conhecia anteriormente, é, nele fazia muito sentido a gente pensar em furo, porque a informação era um item mais escasso, né? E aí a gente passa pra um modelo mais digital, né? Em que a informação vira commodity, e a gente não tem atualização desse ethos, a gente continua lutando pelo furo, o que é válido, por um lado, porque, de fato, tem muitas informações ainda que estão escondidas, né? Que estão omitidas à nossa volta. Mas, por outro lado, eu ainda vejo muito essa lógica de todo mundo correndo atrás da mesma informação, sendo que tem muita coisa a ser descoberta, né? E eu acho que essa lógica do furo atrapalha a gente de duas maneiras. A primeira é pela questão do tempo, né? De maturação da informação. A gente acaba correndo contra o tempo pra dar uma informação que, muitas vezes, precisaria ser melhor verificada. E o segundo ponto é que ele cria uma cultura competitiva na qual a gente não abre as nossas metodologias, né? De análise. E é isso com dados ou sem dados, porque quando a gente fala com o nosso público, eles precisam entender um pouco do processo jornalístico também, né? A gente fala de media literacy muito hoje, porque as pessoas estão super desconfiadas, o discrédito da mídia é imenso, e isso vem muito desse lugar do qual as pessoas não entendem o que está acontecendo ali, não sabem como a salsicha é feita, né? E aí, assim, se as pessoas não sabem como a salsicha é feita, como é que elas vão confiar naquilo? Então, eu acho que essa lógica do puro, que leva a esse nível de competição entre os jornalistas muito alto, é problemática pra gente, especialmente nesse ambiente em que você tem um caos desinformacional, né? Tem um ecossistema de informação muito caótico. Então, enfim, eu particularmente acho que está ultrapassado pensar em puro, mas, ao mesmo tempo, eu acho super importante que os repórteres estejam se debruçando sobre descobertas, né? Que estejam indo atrás de informações novas, de informações exclusivas. A gente precisa disso. Se todo mundo for fazer jornalismo explicativo, eu adoro o Nexo, mas se todo mundo for ser o Nexo, a gente não vai ter descobertas importantes pra guiar as nossas decisões enquanto sociedade. Então, eu acho que tem um equilíbrio aí e eu acho que a gente pode descobrir muita coisa nova sem necessariamente cair nesse ethos do furo e da competição, tá? Então, acho que são coisas separadas também. Legal. Teve uma pergunta aqui do José Adriano, que eu acho que vai bem nessa linha que você estava falando no final, que trata um pouco da transparência. Ele fala quais ou se há ferramentas para documentarmos nossas ações? Devemos disponibilizar todo o passo a passo a metodologia para audiência? Olha, eu acho que é uma boa prática, José Adriano, né? Acho que é uma boa prática a gente documentar as nossas ações, especialmente porque isso ajuda a gente, inclusive, a melhorar mais adiante. É uma técnica de aprendizado, tá? Tem uma coisa que é muito praticada, né? Quando a gente está construindo planos de aula, enfim, envolve a questão da didática, como que o ser humano aprende. E uma das formas nas quais a gente aprende é exatamente refletindo, né? Criando um espaço de reflexão depois que o aprendizado ou depois que um determinado tema é conhecido. Então, tem uma coisa que é muito feita e que eu recomendo demais que se chama pós-mortem, que é você documentar o processo de término, de encerramento de um determinado projeto, de uma determinada atividade. Por que que é importante a gente fazer isso? Porque, às vezes, a gente passa por toda atividade, né? A gente tem aprendizados coletados ali e a gente não documenta esses aprendizados. A tendência da gente é colocar esses aprendizados numa caixinha que vai ficando cada vez mais inacessível no nosso cérebro e aí a gente não recorre àquilo depois. Então, o que que... Eu acho muito importante documentar os processos que a gente utiliza, tanto num nível de uma documentação que vai servir para a replicação, que vai servir para o público entender como a gente chegou naquele resultado, mas também coisas que, no processo, foram erros nossos, né? Às vezes, a gente está fazendo uma análise e a gente percebe, putz, eu fiz uma leitura aqui que quando eu fui validar com o especialista, eu percebi que estava errada e aí eu refiz a minha leitura. Isso é o tipo de coisa que não aparece quando a gente está apresentando a metodologia da nossa análise, né? A gente não vai falar todo o passo a passo, ó, fiz esse primeiro recorte aqui e aí percebi que ele estava incorreto, fui para um outro recorte. Não, a gente vai apresentar o recorte final, né? A análise final que a gente fez. Mas, para a gente, internamente, é muito importante documentar como que a gente tomou o caminho errado ao longo do processo, porque na próxima vez que a gente for analisar algo semelhante, a gente não vai cair nesse mesmo erro, tá? E aí isso fica para a gente como algo muito valioso e pouquíssimos jornalistas fazem isso. Legal. Tem duas questões da Rússia que eu vou juntar numa pergunta aqui, que é... Ela comentou sobre como podemos lidar com o viés que ocorre na leitura. Ao mesmo tempo que o jornalista precisa se preocupar com o seu próprio viés, o seu viés ao escrever o artigo da matéria, ele tem essa questão da viés do leitor. Ela comentou que as pessoas cada vez mais escolhem aquilo que querem ler, né? E aí, nesse sentido também do consumo, né? Do viés de quem está recebendo, no caso, ela fez uma pergunta em relação à visualização se é correto partir do pressuposto de que quanto mais simples é sempre melhor a visualização. Se para atingir um maior número de pessoas... Seria melhor para atingir um maior número de pessoas de modo que elas entendam corretamente os dados. Essa simplificação seria sempre melhor? Eu vou começar até seguir uma pergunta. Eu acho que não. Acho que precisa primeiro entender quem é a audiência, tá? E aí acho que tem níveis diferentes de alfabetização em dados e alfabetização em gráficos, né? Essa literacia visual, como a gente quiser chamar, em diferentes audiências. Então, você precisa saber qual é o nível da sua audiência para fazer a leitura dos dados que você vai apresentar. Vou trazer um exemplo. Eu estava numa palestra ouvindo um dos editores de dados do Financial Time. E ele estava falando exatamente disso, assim. Ele faz visualização para uma audiência muito qualificada. Então, ele não precisa trabalhar só com um gráfico de barra, né? Enfim, não precisa simplificar tanto a informação para aquela audiência. E aí ele consegue fazer coisas mais sofisticadas, né? Mas aí, assim, se você quer alcançar o máximo de pessoas possível, eu acho que, enfim, eu tenderia a concordar que simplificar é melhor. Se você fizer uma coisa muito complexa, as pessoas tendem a não se interessar. E eu acho que tem alguns estudos que mostram isso, né? O tempo que as pessoas utilizam interagindo com algumas visualizações que são super sofisticadas, né? Às vezes, apresentar informações de maneira estática, por exemplo, é muito melhor. É muito mais eficaz no sentido da informação que você quer passar, do que se você apresentar um dashboard maravilhoso, cheio de frufru, e a pessoa tem que ficar cavando a informação ali. Tem público que gosta disso, né? E tem essa coisa de o público que faz a visualização ser muito apaixonado por aquilo e achar que tudo serve para o seu público, né? Quando, na verdade, esse público não vai entender se for muito complexo. Então, eu acho que sim, nesse sentido, dá para a gente concordar genericamente, né? E aí, considerando várias exceções, mas dá para a gente concordar que simplificar vai funcionar mais para uma audiência maior. Tem alguns estudos nessa frente de como diminuir um pouco a interferência do conhecimento prévio do leitor na visualização que foram feitos pelo Night Lab da Northwestern, se eu não me engano. Depois eu posso até tweetar essas referências. Eles fizeram estudos super interessantes e uma das técnicas que eles utilizam é pedir para o leitor tentar adivinhar uma linha de tendência, por exemplo, antes de dar a informação, porque aí a pessoa já vai ficar ligada em como que ela acredita que a informação chegaria para ela, né? E aí ela vai conseguir ver a diferença. Isso já foi feito também no New York Times, eles chamam de draw it, né? De desenhar, você coloca o leitor para desenhar o gráfico antes de ver, de fato, como que o gráfico vai se apresentar. Legal. Já estamos chegando aqui no nosso limite de horário. Eu acho que é um assunto super rico, daria para passar várias horas aqui debatendo. Talvez eu possa dar uma geral, assim, nos comentários que ficaram e aí você faz uma fala final de encerramento. Nath, pode ser? Vamos lá. Você tá? Vamos lá? Então tá. Teve... Bom, é isso. Temas aqui que renderiam, podem render outros workshops aí nos próximos codas. O Rafael falou da discussão sobre p-hacking nas pesquisas estatísticas, científicas, né? A Isis fez um comentário sobre a questão da mídia aí, citou um exemplo recente aí da retificação dos dados de campanha. Mas acho que aí foram mais comentários pontuais enquanto você falava alguma coisa. O José também falou dessa questão da transparência, se seria uma gestão de conhecimento. Acho que é mais comentários, assim, de interação pontuais mesmo. A Russa no final aqui também fez uma nova pergunta que é se a gente limita e seleciona a audiência, se a gente também não correria um risco de criar um viés. Então, talvez a gente pode ficar com essa pergunta aqui de encerramento da Russa e aí você dá a sua despedida. Desculpa, você faz de novo a pergunta? Se quando a gente limita e seleciona a audiência, a gente não corre o risco também de criar um viés? Acho que foi quando você estava comentando da importância de pensar a visualização para o público e tal. Sim. Eu não sei, Russa, se a gente limita a audiência, né? A gente tem audiências que já estão formadas. E aí, acho que depende muito do posicionamento, né? A gente pode se posicionar tentando alcançar o maior nível de audiência possível ou a gente pode se posicionar para uma audiência específica, né? Tem veículos de nicho. Então, depende muito do que a gente quer atingir. Na verdade, não tem resposta certa, assim, ah, como que eu vou fazer essa visualização para ela ficar mais adequada? Vai depender muito do que você quer atingir, né? Qual é o seu objetivo? Então, a primeira coisa é a gente pensar nisso. O que a gente quer comunicar? Para quem que a gente quer comunicar? E isso depende muito do contexto. Então, não tem muito como fugir disso. E, Russa, beijo para você. Saudades. É isso? É isso? Tem que ser cada pessoa ou você quer dar um alô final? É isso, gente. Queria agradecer a participação do pessoal. Sei que eu gosto muito mais de estar em sala de aula com todo mundo junto. Acho que é muito mais legal ver a expressão das pessoas, né? Acho meio chato nessa situação toda que a gente está. Eu acabar falando para mim mesma. É esquisito. Mas queria agradecer demais que vocês foram super participativos. Enfim, esse é um tópico que eu estou começando a explorar. Na verdade, esse é o primeiro workshop que eu dou sobre isso. Então, acho que foi bem legal conseguir ver um pouco da dinâmica com vocês. Saber se foi legal ou não. Então, todo o feedback é válido aí. Porque eu vou melhorar esse workshop depois para outras apresentações. Obrigada, pessoal. Legal. Obrigado, Matt. Vai ter a pesquisa do workshop quando vocês fecharem aqui. Então, deixem lá o feedback. E aí, queria só fazer um comentário final também para quem estiver vendo depois. para vocês que podem ver semana que vem. Eu acho que, para quem quiser aprofundar em algum dos temas aqui, eu recomendaria duas atividades que rolaram no CODAS que eu acho que podem complementar e trazer também uma trilha aí para vocês continuarem vendo coisas do CODAS, que é a da Gabela de Queiroz, que falou da questão dos vieses, mas com foco na inteligência artificial. E a do Alberto Cairo, que também discute algumas coisas de visualização. foi excelente. Acho que essas três são três aulas com pessoas especialistas e valem super a pena vocês continuarem vendo aí. Fica o convite para vocês seguirem assistindo CODAS. À tarde, temos mais workshop e, de noite, o painel. Obrigado novamente pela participação de todo mundo e até mais. Tchau. 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 Tchau.